canal Assis Produções, o seu canal no YouTube. A carroça da saudade. Eu já desconfiava dos seus sentimentos, você já não me olha como antigamente, a nossa relação está se esgotando. Denise Neri. Você me demonstrava uma coisa antes, e agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação, decidi de uma vez deixar meu coração, eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Pergunta filha, bora! Ou ela ou eu, escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado tentando esconder, que ficava com ela e ficava com ele. A carroça. Você perdeu, a mulher que te amava e sem perceber, o amor que eu procurava você não me deu. Eu já estou cansado, escolhe ou ela ou eu, ou ela ou eu. Eu já desconfiava dos seus sentimentos, você já não me olha como antigamente, a nossa relação está se esgotando. Você me demonstrava uma coisa antes, e agora vi você mudou até bastante. Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais essa situação, decidi de uma vez deixar meu coração, eu sei de tudo e agora eu vou perguntar. Ou ela ou eu, escolhe de uma vez, não tente me prender. Você que fez errado tentando esconder. Carroça da saudade. Eu ficava com ela e ficava com ele. A carroça. Você perdeu, a mulher que te amava e sem perceber. O amor que eu procurava você não me deu. Eu já estou cansado, escolhe ou ela ou eu. Ou ela ou eu, escolhe de uma vez, não tente me prender. Que o nosso caso já vira o passado, igual a outros casos que seja alívio. A carroça. E aí, que foi aquilo ontem à noite, hein? Me recaí de onde dizem, né? E bagunçou a minha cama e o que é que... E amanhã, São Caetano, dia de velas, a carroça chega, hein? Bate aí, assume que eu já virei amor. Vem viajar de carroça com a gente, vem! Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou. Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor. A carroça da saudade. Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou. Banda, que é me, Jorge Moraes e companhia. Saudoso Jorge Moraes. Bora, Bira de Coraci! Tá tudo assim, tudo fora do esperado. Tá falando por aí que já me esqueceu. Sexta-feira, hein? E o nosso caso já vira o passado. Galera, já sabe que sexta-feira é calamazul. E você já viveu. Bora, chega, ajudou! Fala a verdade aí, que foi aquilo ontem à noite, hein? Recaída um deslize, né? Lagoçou a minha cama e o que é que tem? Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor. Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou. Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor. Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou. Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor. Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou. Fala a verdade aí, assume que eu já virei amor. Carroça da Saudade Revirei seu coração, brincou com fogo e nesse jogo você se queimou. Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora A carroça Para entre nós dois Quero a sua companhia Domingo a gente tá em Capanema Tá convidando a galera pra chegar junto com a gente, vem passear de carroça, vem! Vendo que um certo dia Segunda-feira Loco Furionço na folia A carroça Quero flores em vida Desta-feira está no Tenoné Clube São Pedro Mas a noite despedida Quarta-feira viajou A carroça E eu? Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no Jardim do Amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no Jardim do Amor Do nosso amor Wagner Guzmão Quero flores em vida Tem vida Colhidas no Jardim do Amor Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor A carroça Conheceram o amor Uma noite fria de outono Só começando com a Amazô E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor A carroça E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor Amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Manda 007 Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor E a de outono As folhas caídas no chão Da estação que não tem cor Conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E o Assis Produções E uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Saudade Pra longe demais Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia agora é santo Carroça da saudade Carroça da saudade Bora, Chibina Manha Bora, carroça! Quanto tempo faz A gente não se vê Eu não acredito Que você já esteja Com outro alguém O que ela tem Te fez esquecer Todo aquele amor Que algum dia você me prometeu Ela me deu O amor que um dia você negou A carroça Muito mais que amor Me apaixonei Você brincou com meus sentimentos Eu não queria te perder o tempo Me amou Você com o seu novo amor Agora você pede pra voltar Sinto muito meu bem E não dá Não adianta chorar É com ela que eu vou ficar Banda alta Atenção Poderosa Irã One of the best DJs in Brazil Carroça da saudade Gente, abraçando a galera Que vai chegando Pena Manha Pra com o senhor Sexta-feira É aquela Amazô A pedida Todos os caminhos Te trazem pra cá Quanto tempo faz Que a gente não se vê Eu não acredito Que você já esteja Com outro alguém O que ela tem Te fez esquecer Todo aquele amor Que algum dia você me prometeu E ela Ela me deu O amor que um dia você meicou Carinho muito mais que acolou E a paz É seu grande amor Lá na carroça Você brincou com meus sentimentos Eu não queria te perder o tempo E eu não sou Você com o seu novo amor Agora fica o carroça da saudade É a sexta-feira top do Calamazoo Melody Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara DJ Denise Nery Carroça da saudade 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 Ser um homem diferente Mesmo com sua gentileza Carroça da saudade Carroça da saudade Carroça da saudade E ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou E seria só um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou E entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo A sua máscara quebrou A carroça da saudade Agora ele bate Bate nela E ela chora Chora não, bebê Querendo voltar pros braços de sua mãe E agora Eu tô sem saída E se eu for embora Ele vai acabar com a minha vida Quanto a dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ai, 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 ai Meu Deus me tire desse sofrimento Por que viver assim eu não aguento Só quero ser feliz Anjos do Melody Carroça da saudade Carroça da saudade Sexta-feira bacana e paidego, hein Galera, chega pra construção Se não quer lá, mas vai carroça E aí? Sou um homem inocente Por toda a vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher me abandonou E no meu corpo comecei a sofrer Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar como a primeira vez Amor ardente Gostoso Para pro fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Meu bem Eu quero os lábios seus Me beija, amor Quero ser de outra vez Como da primeira vez Como da primeira vez A carroça do Galamazoo Toda sexta-feira A gente chamando você Pra vir curtir com a gente, hein Sexta-feira top É aqui Carroça da saudade Na penumbra do meu quarto Ouço o passo Bora, meu amigo Costela Já tá com a gente, hein Que luz na madrugada Bora curtir hoje a carroça, filho Eu volto a minha mar Uma daquela gelada Vem na manha Esfriar a cabeça Cheiro do teu corpo Bora pra cima Na luz eu vejo a sombra do teu rosto Essa mulher Que me abandonou Machucou meu coração Bora, Lúcia Essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Oh, vira de coraxi Pra você voltar Vou te amar Como a primeira vez Amor Ardente Para pro fogo Nessa mulher Vou dar um banho De língua quente A carroça Bora, vem dançando Vem, vem dançando Vem bebendo Vem curtindo É a carroça Meu coração tá machucado Por esse amor Por ter me enganado E eu me entreguei pra essa mulher Agora quero que me digas O que está faltando Te entreguei a minha vida E você só me fez Ei, vem fazer o chifrão Por favor, que hoje estou tomando todas Vou esquecer o que passou E a minha vida tem valor A carroça Big toca, por favor E o Brasil E o Brasil E o Brasil me conquistou DJ Patrício é o show E a minha história Saudoso DJ Patrício E falou Big Sonto faz sentido De estar aqui comigo Você sabe que eu preciso Você sabe que eu preciso De você Big querido Big Sonto Vai ser Estar aqui a carroça Estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você Big querido Carroça Bunda É direto dos Campos Marajoara Para o mundo Saldade Denise Nery Meu coração tá machucado Por esse amor Por ter me enganado Delicioso Agora quero que me digas Por que está faltando Te entreguei a minha vida E você só me fez sofrer Big toca, por favor Que hoje estou tomando todas Vou esquecer o que passou E a minha vida tem valor Big toca, por favor Que o Brasil me conquistou DJ Patrício é o show E a minha história Tem valor Big Sonto faz sentido De estar aqui comigo Você sabe que eu preciso De você Big querido Carroça da saudade A dona da noite Direto da ilha do Marajó Abraça teu corpo Poder lhe beijar Ah como eu queria ter você Só pra mim Dentro do meu carro Escuto uma canção Lembro do seu olhar Em meio a escuridão Ah como eu queria te encontrar Outra vez A saudade tomou conta Do meu ser Estou sozinho E já sei O que fazer Eu vou pro JC O campeão da saudade Encontra você É o JC O campeão da saudade Encontra você É o JC Charles Augusto O melhor do Arrocha Carroça da saudade Carroça da saudade Ah como eu queria te encontrar De novo Abraça teu corpo Poder lhe beijar Só como eu queria ter você Só pra mim Bora carroça Dentro do meu carro Escuto uma canção Lembro do seu olhar Em meio a escuridão Ah como eu queria te encontrar Outra vez A saudade tomou conta Do meu ser Estou sozinho E já sei O que fazer Eu vou pro JC O campeão da saudade Encontra você É o JC O campeão da saudade Encontra você É o JC A saudade tomou conta Calhau Assis produções no Youtube Mas você não percebe Carroça da saudade Que você é minha luz Numa estrada escura e fria Como vou viver Sem ter o teu Tinho E tua ausência Dói demais Eu queria estar Contigo Eu vou morrer de amor Sozinho Sem carinho Sem você Estou apaixonado Pode crer Faz tempo Morrer de amor Só seu carinho Pode devolver A cura que eu preciso Pra viver Te amo Aqui É a sexta-feira top Pra você É no Calamazú Junto Boa testa Pra cima garoto Hoje estou feliz Amor está de volta Não sinto mais solidão O que passou O que passou Passou Não importa Vem me abraçar Ficar bem do meu lado Minha vida Meu amor Sou feliz Estou apaixonada Canal Pará Musical No Youtube Sozinho Sem carinho Sem você Estou apaixonado Pode crer Faz tempo Morrer de amor Só seu carinho Pode devolver A cura que eu preciso Pra viver Te amo Canal Assis Produções No Youtube A minha vida É pensar em você Carroça da saudade O tempo é curto Pra gente esquecer O fogo aceso Da nossa paixão A brasa mais forte Em nossos corações Faz mais de uma semana Que eu não te vejo Aumento o meu desejo De estar com você De estar com você Vou beijar Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer de novo Apaga a luz Teus olhos me iluminam Tuas mãos me acham Logo me alucinam Vou beijar tua nuca Vou te deixar maluca Vamos fazer gostoso A carroça A carroça Banda Você me ama Só você quem deixa O meu corpo em chama A carroça Eu adoro amar você A carroça Sexta-feira Pai Dego Bora chegar junto O que sinto por você É puro sentimento Me entrego pra você Não quero pagamento A carroça Eu adoro amar você DJ Siqueira Sabe me levar ao prazer O toque dos teus dedos Vai ao meu ponto G Eu sou toda sua Eu sou toda sua Adoro tua voz Tua pele Tua cor Adoro esse teu jeito De fazer amor No pop saudade Amo você Amar você DJ Siqueira Amar você DJ Siqueira Eu te amo Te amo Manda Vitroa Sucesso Vitroa Sucesso Carroça da Saudade Eu gosto do jeito Que você me ama Só você Quem deixa O meu corpo enchar A carroça Eu adoro Amar você O que sinto por você É puro sentimento Me entrego pra você Não quero pagamento A carroça Eu adoro Amar você DJ Siqueira Sabe me levar ao prazer O toque dos teus dedos Vai ao meu ponto G Eu sou toda sua Adoro tua voz Tua pele Tua cor Eu adoro Já dá um cheque Rapidinho Rodriguinho Estou de fazer amor No pop saudade Amo você Amar você DJ Siqueira Amar você DJ Siqueira A carroça Da saudade O que faço Com meu coração Só por você Que bate Por onde eu passo Seja lá onde for Penso em você E ele Bom Sexta-feira Paidegua Eu tô ligado É no Calamazu Amor não sei Me sinto muito estranho Espero o toque Do seu telefone Fico acordado A dez horas O meu coração Bate forte amor Só por você Que se apaixonou Não aguento mais Sofrer por amar Só você ligar Vou correndo atrás O que faço Com meu coração Só por você Que bate Bom 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 Por onde eu passo Seja lá onde for Penso em você E ele Bom 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 Oh Oh Meu amor Oh Chama logo Que eu vou Espero o toque Do seu telefone Fico acordado A dez horas O meu coração Bate forte amor Só por você Que se apaixonou Não posso ir de contra O meu coração Está bloqueado Pra outra paixão Sempre te amei Não tenha dúvida Só quero você Isso eu sei Carroça da saudade Me diz que faz Denise Pra te ver E te reconquistar Estou aqui Com todo ser Carroça Calamajú Gerson Nunca pensei O meu coração Se te perder A sua essência Fez Foi que nos separou A carroça Bora no meu quarto Aqui sozinho estou Imaginando O que vou fazer Se já não tenho Mais o seu amor Mas ainda sinto O teu calor Os nossos momentos Permanecem vivos Eu já tentei mudar Foi tudo Então Você é a dona Do meu coração Diz pra mim amor Que um dia vai voltar Denise Não dá mais Não dá mais Para viver Sem ter você Não dá mais Para ficar Sem outro Pinambar Não dá mais Para viver A carroça Sem ter você Não dá mais Para ficar Sem outro Pinambar Sei que o nosso lance Acabou Meu coração Custa aceitar Precisa de você Pra bater Carroça Acho que ele pode parar Como louco Eu te procurei Sem saber ao certo O que falar Você diz que não Mas sei o que quer Começar Para detonando Em toda a nossa história Eu me entreguei Te dei a chave Do meu coração E dia por dia Eu te amei Te amo Te chamo Mas você finge Não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar Pra mim Te amo Te chamo Mas você finge Não me ouvir Te quero Eu espero Você voltar Pra mim Valtinho Os teclados Como louco Eu te procurei Sem saber ao certo O que falar Você diz que não Mas sei o que quer Recomeçar Em toda a nossa história Eu me entreguei Te dei a chave Do meu coração Eu espero Você voltar Eu preciso estar Eu preciso estar Com você Todo instante Gostoso Mary Fiz um reino de amor Pra te oferecer Vem ser minha rainha Vem me pertencer Que eu sou de você Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu preciso estar com você todo instante Já não faz mais sentido ficar tão distante Vem ficar na minha vida Vem de vez se despedir mais Carroça da Saudade Porque o meu mundo é por você E eu, eu amo você Eu amo você Vem pra carroça, vem! Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você, aqui perto de mim A carroça da Saudade Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você como sonhar acordado Tudo vê E não ter Um dia se passa, mais apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela por favor É a minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você como sonhar acordado O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Põe seguida ao céu Depois vendi mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Denise O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Põe seguida ao céu Depois vendi mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Carroça da saudade A dona da noite Ei, vem fazer o chifrão Venha meu amor, não me deixe assim Preciso de você aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém Para me abraçar, me beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você como sonhar acordado Tudo bem E não ter O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Põe na minha boca o mel Logo em seguida o céu Depois vendi mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti O meu amor virou brinquedo pra ti Essa distância que nós dois Dois amores lindos a viver sós Vou fazer de tudo pra ter você Se vai ser difícil Se vai ser difícil Se lutam pra nos separar O amor tão puro não pode acabar Fala pra mim Fala pra mim É verdade A verdade que eu nasci pra ti E você também nasceu pra mim É tão belo esse amor entre nós dois Nós dois E nem que o mundo diga não Isso queimando é o coração E nada vai nos separar E a galera chegando Chegando no Calamazu Eu vou na rádio, na TV Mendo é clara só pra você E todos vão me escutar Aqui até o Tidó Carroça da saudade Ei, 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 ei A carroça tá demais Toda essa distância entre nós dois Dois amores lindos a viver sós Vou fazer de tudo pra ter você Você vai ser difícil de vencer Todos lutam pra nos separar O amor tão curto não pode acabar É verdade que eu nasci pra ti E você também nasceu pra mim É tão belo esse amor entre nós dois Carroça da Saudade E nem que o mundo diga não E se quem manda é o coração Nada vai nos separar Eu vou na rádio e na TV O mundo é clara só pra você E todos vão me escutar Canal Assis Produções no Youtube A carroça da saudade Esta é a marca forte De quem tem qualidade Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor Sabe quem? É só você meu bem Que eu sei amar Que eu sei amar Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu te amei E eu me entreguei Ao seu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Eu quero estar contigo só Meu amor É só você meu bem Eu sei amar Amor eu não consigo A carroça Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Eu me entreguei Eu me entreguei Eu me entreguei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Na sexta-feira Top da carroça No Calama Azul Vem dançando Vem bebendo Vem curtindo Vai Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Denise Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim É sempre assim Com a roça Foi sempre assim Esse amor No começo Meio e fim A verdade Nada demais Pra lembrar A saudade Fica por trás Olha o coração Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Ahá Sem magoar Quem vê cara não vê coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Ahá Sem magoar Quem vê cara não vê coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois Você mandou valor no amor que oferecia a você E o coração O meu coração chorou Esse coração é vagabundo hein O que te oferecia eu jamais oferecia a ninguém Mas aquele lindo romance Que já existiu Só não vai brigar Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre Pra sempre amar Mas vou encontrar Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Ai você vai saber Me perdeu Me perdeu Sinceramente Sinceramente meu coração O sol O sol Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale a mais Aí você vai saber Que perdeu um grande amor Aí você vai saber Carroça O dia amanheceu e o sol já valhou E eu estou a esperar Meu amor Meu amor que foi embora E me deixou tão triste Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos entender Porque razão foi embora E me deixou Meu amor Volte por favor Volte por favor Me tire desse castigo O que foi que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu Você me deu a vida Eu quero estar contigo Minha querida Carroça Carroça Meu amor Eu quero O som do rubi DJ Denise Neri Ele é o todo poderoso Tocando pra mim e pra ti O corpo todo estremece Com vontade de dançar A moçada no salão Até parece que vai voar Com o som do rubi Com o som do rubi Rubi, rubi Rubi, rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, rubi Tocando pra mim e pra ti Rubi, rubi Tocando pra mim e pra ti Esse é o som do todo poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso Você jamais vai encontrar outro igual Carroça da saudade Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do rubi no meio do salão Anima a galera, sacode o povão Remexe pra cima É bola pra baixo Girando com o kim e gritando o rubi Remexe pra cima É bola pra baixo Girando com o kim e gritando o rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando o Conquim e gritando Rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando o Conquim e gritando Rubi Este é o som do tom do poderoso É lindo, é belo, é todo gostoso E você jamais vai encontrar outro igual Remexe gatinha, remexe gatão Ao som do Rubi no meio do salão Anima a galera, sacode, polvão Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando o Conquim e gritando Rubi Remexe pra cima, rebola pra baixo Girando o Conquim e gritando Rubi E é gostoso a gente pensa em repetir Amar você pra mim foi algo muito especial A carroça Um amor a dois é muito bom de se viver Triângulo rejeito porque quero só você Eu grito o seu nome e você não me ouve Meu corpo se acostumou com o seu Quem olha pra mim vai ver você inteiro É uma grande besteira acabar de uma vez Com nosso amor A carroça Com nosso amor Glória Com nosso amor Com nosso amor Glória Amar você pra mim foi algo muito especial Um amor a dois é muito bom de se viver Triângulo rejeito porque quero só você Eu grito o seu nome e você não me ouve Meu corpo se acostumou com o seu Quem olha pra mim vai ver você inteiro É uma grande besteira acabar de uma vez Carroça Com nosso amor Com nosso amor Glória Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos canos Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar A carroça Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida O inferno do meu coração Eu te amei Como ninguém mais te amou Denise Nery Eu sofri Como ninguém mais te amou Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Diego Latorre O nome de mochão A carroça Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei chorando pelos canos Você não ligava para minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei A carroça Fez da minha vida O inferno do meu coração Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu A carroça Quando te vi Eu logo fiquei louco Denise Senti um calafrio em mim Eu acho que é amor Amor, 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 amor Delicioso Paixão Eu logo descobri A razão Por ter me encantado Então Por esse grande amor Amor, amor Carroça da saudade Que amor é esse Que me deixa surdo Que me deixa cego Ou me deixa mudo Me deixa doente De dor E paixão E paixão Amor, amor, amor Amor, amor, amor Eu acho que é amor Amor, amor Eu acho que é amor Amor, amor, amor E a galera chegando Carroça é festa Canal Assis Produções O seu canal no Youtube Business Normal Rabbi Arragu be 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 Obrigado.